Placa de vídeo? Pra que placa de vídeo? Tem gráfico integrado, não é mesmo? Muitas pessoas pensam dessa forma e buscam sistemas ultracompactos sem uma placa de vídeo ou simplesmente querem economizar ao não montar um PC inicialmente com a placa de vídeo e sim apenas focar no gráfico integrado. E aí, nesse ano, a AMD lançou o melhor gráfico integrado que nós temos até então, o Radeon 780M, que é o mesmo que tem no Valve Steam Deck e no Asus ROG Live pra você ter ideia do nível de desempenho dele. Ele veio na APU Ryzen 7 8700G da plataforma AM5, trazendo uma melhoria muito importante que é necessária nos gráficos integrados que é a memória de alta frequência, no caso DDR5. A gente sabe que o gráfico integrado não tem memória própria, ele precisa da memória RAM do sistema. Então, se você tem uma frequência muito alta, que é algo proporcionado pelo DDR5, você consegue trazer desempenho. Afinal, hoje já tem DDR5 próximo dos 10.000 MHz, ou Megatransfers, como as pessoas estão chamando agora, né? Seria a forma mais ideal. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer justamente isso. Eu vou pegar e fazer um comparativo de frequência de memória RAM no gráfico integrado da melhor APU que existe do 8700G. começando em 4800MHz, que é a frequência base do DDR5, subindo pra 5600, que é um dos mais comuns aqui no Brasil, depois 6.000, 6.400 e até 8.000MHz. E aí, qual vai ser a escala de ganho de performance? Chega um ponto que para esse aumento ou continua trazendo ganhos? E comparando isso com a RX 580, que é uma placa de vídeo da AMD ainda popular nos dias de hoje, porque é uma remanescente do AliExpress, não é mesmo? E muitas pessoas têm. Vamos dar uma olhadinha em mais um comparativo aqui no canal PiperaioHard. Deixe já se inscreva e deixe seu like. Bom, pessoal, então por que eu escolhi o 8700G e não, por exemplo, o 8600G, que é mais acessível? Porque a ideia é mostrar o que o melhor gráfico integrado pode fazer. Mas os ganhos de performance que nós vamos ver aqui também se aplicam ao 8600G. Porque, apesar do gráfico ser inferior, ele vai escalando da mesma forma que acontece no 8600G. Ok? Bom, eu fiz os testes, então, com 32GB de memória, então, dois módulos de 16 fazendo dual-chain, o que é muitíssimo importante para gráfico integrado, tá? Nunca use sistema em single-chain, especialmente com gráfico integrado. E eu pré-aloquei 8GB de VRAM para o gráfico integrado. Mesmo que ele precise de mais, ele vai buscar na própria memória RAM, que é a fonte única de armazenamento das texturas e tudo mais, ok? Infinity Fabric é uma configuração importante. Eu coloquei no padrão 2000MHz sem alteração, embora eu vou fazer o overclock também nesse vídeo do gráfico integrado, tá? Configuração de controlador de memória, que é o UCLK, em comparação com o MCLK, que é a frequência da memória, eu coloquei no padrão 1 barra 2. Isso é mais importante deixar no 1 barra 1 nos Ryzen 7000 e nos Ryzen 9000 que vão vir. Porque a latência é mais importante lá, e aqui a latência não é o mais importante, e sim a largura de banda. Para proporcionar frequências muito altas de memória RAM, é preciso deixar no 1 barra 2 por questões de estabilidade, ok? E assim eu fiz, ok? Bom, seguindo para os nossos testes, nós vamos ver aqui um comparativo com várias configurações de 4800 até 8000 MHz, depois fazendo o teste com 6400 MHz mais overclock de GPU. Lucas, por que você não pegou e já fez logo 8000 mais overclock de GPU? Porque vocês estão vendo, cara, que a partir de um certo ponto já não faz tanta diferença. Olha a diferença de 6400 para 8000. E olha o custo de uma memória 8000 MHz, é absurdo, cara. Então, quer dizer, um cenário que eu achei interessante foi justamente pegar a frequência de memória mais ideal, por assim dizer, e aí fazer todos os testes de overclock, pode ver que no caso do overclock eu subi 400 MHz na GPU, subi o clock do processador, enfim, dei uma liberada nos recursos. E a gente está vendo aqui no CS, cara, que olha só, vou repetir o teste, em 4800 ele sai ali de 158 para beirando os 200 FPS com 6400 MHz, é um belo salto. Lembrando, eu posso pegar aqui 5600 MHz e fazer overclock para 6600 MHz, tá? Não é algo impossível. Então, não que necessariamente eu precise comprar a melhor memória, mas às vezes dá para você economizar. E no AliExpress já tem memória RAM DDR5 barata há muito tempo, nós temos divulgado nos grupos de promoções. E nós vemos aqui, pessoal, que a 580, cara, a partir de um certo nível você consegue superar ela, cara. 1% do load dela ainda está melhor, só que, cara, é um gráfico integrado. E aí, uma observação aqui, a gente vai aqui para o teste do Cyberpunk, vocês vão ver que a 580 está consumindo 100 watts, que é mais ou menos a mesma coisa do gráfico integrado. Mas o gráfico integrado, o consumo do CPU e GPU são unificados, é um consumo único. Então, a CPU e GPU consumindo cerca de 90, e ali na 580 é o CPU consumindo 53 mais os 100 watts da 580, ou seja, 150. Para você ver o absurdo que esse gráfico integrado realmente é bem poderoso. No Cyberpunk, pessoal, rodando no mínimo com o FSR no modo qualidade, a gente vê que, cara, a partir de 6.400 ali já não tem mais diferença. Você vê que ele está empatado tecnicamente com 8.000. É como se a frequência da memória, a largura de banda fosse tão absurda que já supre o que a APU precisa, já supre o que esse chip Radeon 780M precisa. Então, não adianta colocar aqui 10.000, 11.000 MHz, porque em memória já supriu. Se vai ter ganho agora, eu precisaria ter mais núcleos nessa GPU integrada para poder realmente escalar. Então, a gente vê que entre 6.600 e 4.400 está bem tranquilo. Aí eu faço um outro teste, que é o quê? Já que temos uma margenzinha, vamos colocar um preset alto. Cara, Cyberpunk no alto, vocês estão ouvindo o BenTV aqui cantando do meu lado, mantendo o modo qualidade, cara. Olha lá que interessante. Mesmo no 4.800, a gente faz 34.000 até uma observação, porque as pessoas falam assim, não, Lucas, 4.800 é horrível. Cara, é jogável. Olha aí, está estável, 1% low, não tem spike, não tem nada, tá? Claro que eu vou ganhando desempenho conforme eu subo a memória, mas você vê que nessa configuração do alto já não está alterando tanto, tá? E bastou ali, ó, 6.000 MHz para estar no mesmo nível da 580. Que é uma placa dedicada com a sua própria memória, tudo bem antiga, mas ainda uma placa popular que você acha no AliExpress. Cara, deu para rodar no preset alto um jogo AAA. Isso é inacreditável com gráfico integrado. Se você compara um 560G aqui, cara, performance já está 10 FPS, cara. É absurdo isso daqui, tá? Bom, partindo para o próximo game, então. Horacio Forbidden West, mais um bem pesado, tá? No mínimo com o FSR qualidade. Vocês estão vendo aqui que aqui sim houve uma diferença de desempenho em 8.000 MHz. Ele foi ali de 47 para 49, mas, cara, não justifica muito, né? Porque o custo do 8.000 MHz é absurdo, cara. Você vai gastar, às vezes, até o dobro do preço dos 6.400 para ganhar alguns FPS, sendo que faz mais sentido colocar uma placa de vídeo logo, né? É até importante esse resultado aqui para vocês, porque esse aqui é um teste, pessoal, tipo, experimental para a gente ver até onde vai. Não que necessariamente, Lucas, cara, eu vou gastar um horror em DDR5 só para o gráfico. É para a gente ver o que acontece, tá? Se vai valer a pena, cara, de repente, lá na frente, o custo da memória baixou, o custo da PU baixou, aí você avalia isso, tá? Mas, de fato, não são todos cenários que você tem grandes saltos de performance. Mas, aqui, de 4800 para 6.400 com overclock, deu 10 FPS, tá? Então, é isso aí. Aí, testando no preset alto com FSR qualidade. Lucas, lógico, eu posso colocar um FSR inferior, um balanceado para ter um FPS maior. Mas eu preferi deixar sempre na qualidade para não perder detalhes visuais. Cara, 4800, 23 FPS, aí foi subindo 25, 26, 29. Então, você vê, com overclock na GPU, deu para manter pelo menos próximo do 30. Que é, digamos, o mínimo jogável. Você pode escolher, claro. Posso colocar no médio, enfim, fazer uma configuração balanceada. E essa é a parte legal do PC, justamente a configuração que você pode fazer. Agora, imagine. Eu tenho um PC extremamente compacto na minha sala, jogando a 30 FPS com controle. Cara, a galera do console roda 30 quadros até hoje. Tem jogo vindo para o PlayStation 5, rodando a 30. Tem gente que consegue se acostumar com isso. Aí, é uma coisa particular de cada um, tá? Mas, a possibilidade de você montar um PC ultra compacto, do tamanho de uma, sei lá, menor que uma fonte, sem placa de vídeo, para rodar, é interessante. E isso é bem-vindo aqui. Last of Us Part 1, jogo pesadíssimo, que usa muito VRAM, cara. Aqui você vê, cara, no mínimo com FSR qualidade. Olha só a estabilidade desses testes, cara. O jogo veio todo cagado no port, agora já está bem melhor. 57 na média do 4800, vai subindo. 64, 66, 68, 70 FPS lá no 6400, com overclock no CPU e no gráfico integrado. Detalhe que a 580, ela já está ali no nível da APU com memória 6.000 MHz, cara. Olha que interessante. Detalhe que a 580 é melhor que uma GTX 1650, tá? Então, assim, isso aqui é muito poderoso, cara. Não à toa está sendo utilizado em handhelds, Steam Deck, Hog Alliance, né? Isso aqui. E ainda é a primeira geração dessas APUs. Imagina um, sei lá, um 9700G, alguma coisa do tipo, cara. Deve vir extremamente poderosa. Só lembrando que essa arquitetura aqui é a mesma usada nas RX 7900 XTX, por exemplo, a RDMA 3. É uma arquitetura avançada, estabilizada em drivers, tá? E cheio de recursos, eficiência energética que fica em altos níveis. Aí, já que nós temos uma margenzinha, eu fiz o quê? Coloquei um preset alto, justamente pra gente ver se dá pra manter 30 FPS, pelo menos, e dá. A galera que jogou Last of Us Part 1, por exemplo, ali, se eu não me engano, no PS4, acho que era 30 FPS, cara. Eu não lembro. É porque isso aqui é um remaster feito na engine, é um remake feito na engine do PS5, tá? Então você vê, tá rodando com a FPS estável acima de 30. E aí você vai escalando, você vê que sai de 32 para 36 em 5600, você vê que dá uma grande diferença, né? Estou percebendo isso? Quando eu saio de 4800 para 5600, a diferença é maior do que quando eu saio de 5600 para 6000. Então compensa, pelo menos, ter 5600. Eu diria que é o mínimo pra você usar, tá? E aí, realmente, 6000 para 6400, às vezes, não dá tanta diferença. E aí, é algo que você pode avaliar. 8000 MHz, então, cara, a diferença é mínima. Vira aqui agora pra Plague Tale Requiem, outro jogo bem pesado, cara. Preset mínimo. 4800, 36 de média. 5600, 40. Aí vai subindo. 42, 43, 44, 45. Então você vê, dá pra melhorar, tá? A partir de 5600, a diferença já não é tão grande. Acontece ali no 6400, eu tô um pouquinho melhor realmente, tá? E 8000 MHz, cara, normalmente, resultado mínimo pra não dizer nulo, tá? Então, 6400 seria o máximo que eu indicaria pra usar no gráfico integrado. E aí você avalia o custo, porque realmente não é barato. Pelo menos no Brasil. No AliExpress, sim, já é bem barato. Direto a gente posta no grupo de promoção memória 6400 por 200 reais, 220 reais. Na última campanha agora do dia 1 teve. Basta você usar a pesquisa do Telegram no promoção, vocês vão ver que tem essas memórias. Eu, inclusive, comprei. Eu comprei uma absurda, inclusive, de 6800 MHz por 180. Tem um print com preço no Telegram que é absurdo, tá? CL 34, inclusive. Não é CL porcaria, não, tá? E a 580 tá aqui, ó. Fazendo o mesmo teste, o mesmo resultado do 6400 com overclock, tá? Pra você ver, cara, tá no nível de uma placa de vídeo. E aí, testando aqui depois, no preset alto, eu até acabei errando a legenda ali, mas é um teste no preset alto. Já fica mais difícil pra fazer 30. Então, você só consegue 30 FPS ali, mais estável, em configurações de overclock, com gráfico integrado, ou ali 6400 MHz, tá? E aí, fica mais ou menos no mesmo nível também da RX 580, que é uma placa que tá consumindo o mesmo nível do CPU e GPU da PU, mas ela tá consumindo o consumo individual dela, mais do CPU. Então, o PC tá consumindo mais energia com a 580, fora que é uma placa ultrapassada, que em alguns jogos vai ter muita dificuldade pra rodar, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A gente vem aqui pra Resident Evil Remake, cara, o preset desempenho, tá? Cara, dá pra fazer um bom resultado a partir de 5600, estão vendo? 5600 já foi suficiente pra elevar o FPS pra 60 quadros, isso é muito bom, tá? 6000 já dá um golinho a mais, 6400 dá um golinho a mais, realmente o overclock deu um golinho. E aqui no caso da 580, talvez por ter 8GB de memória físico presente na placa, deu um boostzinho a mais. Então, realmente a 580 tá entregando mais desempenho na média e até no 1% low, tá? E aí nós colocamos aqui também no preset priorizar gráfico, que absurdo, cara. É inacreditável que eu tô rodando priorizar gráfico num gráfico integrado, tá? Eu consegui fazer 30 quadros na média, mesmo com 4800, mas claro que eu consigo ter um FPSzinho um pouquinho maior, conforme eu aumento a frequência. E normalmente, ó, 5600 ficou ali o melhor equilíbrio entre preço e performance. É uma coisa bem interessante, porque 5600 hoje no Brasil já tá barateando, tá? A gente vai pro último game aqui, pessoal, que é o Alan Wee, que é um jogo bem pesado. E é um jogo que eu achei interessante trazer, porque olha só a 580 fazendo 11 quadros, cara, que absurdo. Isso porque é um jogo novo que tá usando um recurso que ela não tem, que é, se eu não me engano, o Mesh Shaders, tá? E aí, como ela não tem esse recurso, ela não consegue rodar bem o game, cara. Ela tá fazendo 10 quadros, enquanto eu tô fazendo 24 com a memória em 4800. O jogo realmente tá difícil de rodar, tá muito pesado. Eu consegui fazer 30 a partir de 6.000 MHz, mas tem bastante stunter ainda, tá? Então, de qualquer forma, não ficou muito bom rodando num preset mínimo com FSR qualidade. Pra fechar, eu coloquei no preset alto só pra ver mesmo e... Ok, cara, o Alan Wee que é muito pesado. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo. E a gente vê que a AMD sim acertou em trazer um gráfico integrado desse nível, que, cara, chega a ser mais de 100% superior ao que trouxe no SYNC 700G. Uma das razões disso é pelo fato de agora ter DDR5, porque sempre foi um gargalo nas APUs à memória. Quando você colocava DDR4 em, sei lá, 4 e 400 MHz, você ganhava muito desempenho com o SYNC 700G. A mesma coisa acontece aqui. Só que agora é como se o DDR5 já estivesse suprindo bem, afinal, as frequências estão bem mais altas. Ah, Lucas, mas o time aumentou. Mas aqui o que mais importa é a frequência, é a largura de banda, não necessariamente um time apertado. Embora o time apertado também resulte em algum benefício quando você usa com gráfico dedicado nessas APUs, ok? Bom, outra coisa que fica clara é que também não compensa colocar a memória muito alta, cara. Uma, porque o custo torna isso proibitivo, tá? Outra, porque pra gráfico integrado, nesse caso, cara, pelo poder que ele oferece, um balanço entre 5,600 a 6,400 é o ideal. Falando de custo-benefício, 5,600 hoje é o mais fácil achar no Brasil, tá? E no AliExpress você já acha 5,600, 6 mil com tranquilidade, com preços muito baixos, mesmo de grandes marcas como o Corsair, ok? Bom, overclock pode ser também um extra pra você, não é difícil fazer overclock no gráfico integrado aqui, eu só setei lá, coloquei a tensão 1.2 volts, já salvei, testei. Usei o Infinity Fabric em 2,400 no teste de overclock, então assim, fiz pequenos ajustes, mas eu até fiquei surpreso porque eu achava que o overclock traria mais resultados e não trouxe. Eu aumentei a frequência da GPU, a frequência da CPU, o Infinity Fabric, coloquei o MCLK versus o CLK em 1.1, tá? E mesmo assim, o resultado de overclock foi, assim, mínimo. O que mais fez diferença foi evitar usar a memória mínima do DDR5, que é 4,800, e partir pelo menos entre 5,600 e 6,000 que fez a diferença. Aí você vai colocar no balanço se vale a pena pra você, porque, como eu falei, ok, eu vou comprar um 8700G, placa-mãe M5, DDR5, que ainda são mais caros que o DDR4, vou colocar uma super memória RAM de alta frequência, sendo que eu posso montar um kit de entrada do AM4 com uma placa de vídeo, que vai ser muito melhor que um gráfico integrado, ok? Embora, sim, é um gráfico de muito respeito. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço pra vocês e deixe nos comentários o que você achou de tudo isso. Um grande abraço e até o próximo.